Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Tronfall, a última tela atualmente que tem disponível, dá para ver que dá para expandir muito o jogo ainda, mas por enquanto só temos 4 telas disponíveis, mas o que manda mesmo é o seu score, baseado no seu score você consegue ir avançando e disputando com seus coleguinhas uma pontuação mais alta, por enquanto não tem nenhum prêmio quanto a isso, mas é legal, dá para se divertir. Lembrando a todos que o sistema de membros está ativo no canal, o Membros Prata ou Superior tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não é acesso exclusivo. Ah Marcelo, mas você sempre fala que não tem... É, porque tem gente que não entende, então é sempre bom falar, apesar que também tem gente que não sabe nem o que é exclusivo, mas tudo bem, certo? Vamos lá, vamos começar aqui, jogar, eu liberei isso aqui né, que é um benefício de... de que? De economia né, as opções de construção do próximo upgrade do Sane do Castelo já estão desbloqueadas, significa mais opções de construção para escolher no início do jogo, isso aqui já me garante que as casas vão tomar upgrade, é, vou pegar esse aqui e vou tirar esse aqui dos campos de abóbora e vou colocar... esse aqui da armadura pesada é interessante né, esse aqui da armadura pesada é interessante, ó, tem uma espada aqui que eu ainda não liberei, é, eu vou ficar com a lança, eu gostei da lança, pelo menos eu não vou mudar mais nada aqui, beleza, dois benefícios, jogar, conquista, conquista a vitória, conquista a vitória com a espada, tá, 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 esse aqui esquece, 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 eita, tem até uma caveira aqui mano, que eu ainda nem liberei, mas tudo bem, isso aqui é para voltar fazendo né, com os mutadores né, por enquanto, tá tranquilo, vamos jogar e vamos só passar isso aqui, né, vamos ver se eu consigo isso aqui em menos de meia hora, vamos ver, vamos acessar isso aqui, certo, consegui o castelo, vamos vir sete caras de lá, vamos pôr umas casinhas, eu acho que aqui não vai rolar, peraí, já tenho já o upgrade, não deu para escolher nada né, acho que eu já tenho o upgrade, é, vamos ver se faz algum sentido aqui, o que é isso aqui, ferreiro, ô louco, ah, pesquisar melhorias, interessante, e rapaz, ó, tem até porto, tá bom, beleza, deixa eu colocar aqui, certo, zero de dinheiro, não tem mais que ser feito, chamo os cabra, venha, cadê, cá rapaz, não é passado aqui não, é, malandragem pura, aqui é tranquilo, volta, você vai, é só sete né, sete é o seguro do peito aqui ó, respeita a minha história, aqui ó, já tome aqui o especial de novo, especial do, do rio, pronto, tá mais especial da Chun-Li, né, na verdade, mas tudo bem, o que falta aqui, aqui embaixo vai vir dezessete disso aqui, que eu não faço a mínima ideia do que que é, uma gota, mas aí eu acho que eu já preciso de ajuda, né, e rapaz, não deu muito dinheiro isso aqui não, viu, não deu dinheiro nenhum, para falar a verdade, o que aconteceu, um, dois, e aí, bom, acho que deu dinheiro sim, eu que sou burro mesmo, é, cadê meus quartéis? Aqui, quartel, vamos fazer o quartel, é, vou pegar o Mangual, gostei do Mangual, onde é que eles ficaram aqui ó, chama todo mundo, traz para cá, e aí, eles ficam juntinho, quanto mais juntinho, melhor né, será que tá, é melhor eu pôr um pouco mais para cima, que eu não sei, eles não vão sair exatamente daqui né, vou colocar eles mais aqui ó, sem travar eles no chão, senão eles fazem caquinha, vamos ver, olha isso que eu já fiz cagada hein, ah não, fiz não, fiz não, fiz não, pô, foi certinho, escolha perfeita, os bichos vêm tudo juntinho um do outro, e eu não gastei o dinheiro né, que vacilo, nossa, ganhei só dois de moeda, é, se eu der upgrade no castelo, beleza, é, vou pegar, isso aqui é o que? Treinamento do assassino, se conseguir sincronizar a habilidade especial da sua arma exatamente quando o último resfriamento terminar, o próximo resfriamento será muito reduzido, hum, 100% de dano de ataque para seu personagem, caramba, show, eu preciso só entender como é que funciona isso aí né, e ali vai vir quatro desses caras aí, que eu não sei o que que é, mas eu acho que é besteiro, vou colocar aqui também ó, solta aqui, vamos ver como é que funciona esse negócio, pimba, deixa eu ver, apertei, é, não, não entendi direito, não funciona ainda, mas aqui pelo menos vai ser tranquilo né, é, ó, não teve upgrade automático na casa aqui hein, e aí, o enganado, eita, 45 daquele bicho ali, ih mano, acho que eu tô indo mal nessa aqui viu, ah, deu ruim, deixa eu pegar mais casas aqui, não sei não viu, não veio a opção de escolher qual que era o aprimoramento, eu escolhi isso aqui ó, as opções de construção do próximo upgrade do centro do castelo, já estão desbloqueadas, já era pra ter ido pra casa pro nível 2 né, ah, eu escolhi o assassinato né, não foi isso, ah, é verdade, mas já tá desbloqueado pô, não, não, não entendi, não entendi, tá bom, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu vou deixar eles aqui mesmo, deixa eles aqui ó, gostei disso aqui, vamos ver se vai dar certo de novo, nice, 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 volta, eita pomba, morreu tudo, ah, Marcelo, eu queria entender como é que funcionou essa recarga aqui, desse assassino aqui, bom, não sei, mas vai dar bom, vai dar bom, aí ó, ai bicho feio, nossa, eles foram obliterados né, meus mangual foram obliterados, quatro, mais quatro de dinheiros, é, precisa de mais dinheiro né mano, ó, vai vir um dez, precisa de mais dinheiro, quatro, aqui, aqui não, e aqui, não tô indo bem tá, eu acho que economicamente eu não tô indo muito bem não, eu gostei desses caras que giram aqui viu, gostei deles, eles fazem o trabalho deles tá, não mexe com os meninos não, não mexe com meus meninos, vamos ver, toma, ó, aqui, ah, é um ariete, eita, eepa, bom, eu tenho mais cem por cento de ataque né, então imagina quanto eu estaria dando se não fosse o upgrade, beleza, aqui eu só passo a lambida só, tome, vai passar ninguém, vai subir ninguém, nossa, dá muita vida aquele, aquele benefício, tá, tá aumentando o dinheiro que tá entrando pelo menos, ah, esses aqui ficaram fora do combate ó, passaram direto por eles, 14, esse bicho é o que rasteja né, vai vir por aqui ó, posso ir pra, não, não posso, vai vir da água, 14, o que que eu consigo fazer com 14, dá pra dar mais um upgrade aqui, sobra 6, mais casas, e o ferreiro, podia testar o ferreiro né, vamos ver, ah tá, ataque corpo a corpo, mais 20% de dano, 3 dias de pesquisa, putz, mais 20% de dano a distância, 3 dias de pesquisa, mais 30% de resistência corpo a corpo, 2 dias de pesquisa, e mais 30% de resistência, não, tem que pegar corpo a corpo, ou a mais 3 dias é, vou falar pra vocês, tá um pouco injusto, isso aqui é o que, arquearia, não tem mais casas, pra fazer aqui ó, tá, tá bom, acho que com isso aqui, dá pra brincar né, os caras aqui, batem a área, eles sabem o que eles estão fazendo, vou ficar mais ou menos aqui ó, que eu acho que vai ser, de onde vai sair os caras, vamos ver, eita, voador, eita, voador, ah, droga, tem que ter arqueiro já, pra essa aqui, nós estamos parados, olhando, não fazem nada, nem eu, ah, mano, aí não, pô, vai destruir ali, vou perder a pesquisa, eu acho, eu acho que eu vou passar, porque, será, ih rapaz, vou passar não, tomei peia, sacanagem, sacanagem não né, tava aí né, ó, eu ganhei mais um upgrade ó, ataque corpo a corpo, lento, causa dano em área, forte contra grupos inimigos, ativo, grande golpe com maior, com raio maior, causando mais dano, tá, vamos tentar novamente, do mesmo jeito, tá aqui agora, droga, vamos lá, é que também, eu pulei um upgrade né, pulei um upgrade, aqui, e aqui, chama esses caras aqui, pro pau, vem, vem, é tudo nosso, vou ter que chamar, deixar um, acumular aqui alguns, que aí eu uso o meu poder, de maneira mais eficiente né, aí ó, volta aqui, ó, quando a vida estiver baixa, é o melhor momento, pra usar, agora, aí, easy, assim, 4, aí 6, com isso, eu não dou upgrade no castelo, mas dessa vez, eu vou gastar né, 2, certo, era pra eu ter colocado o quartel, mas eu acho que eu seguro esses 17, porque eles são fracos tá, por isso que eu fiz assim, aqui ó, eles vão tentar passar direto, vou até usar o poder já, pra espalhar o dano, e aí já vai carregando, meu castelo me ajuda, a espada aqui, eu acho que ia bem viu, que a espada é dano em área né, só deixar carregar aqui agora, meu poder, sai de perto da minha casinha, vai ser tranquilo, vai ser tranquilo, vai destruir não, falei, certo, entrou uma grana, 9, aqueles 4 eu seguro com certeza, então vou investir de novo, na economia, aqui, peraí, aqui, 5, 5, vai sobrar uma moeda, eu consigo fazer um e uma torre, e aí eu coloco essa torre aqui, pro próximo ciclo, me ajudar a segurar os bichos que voam, próximo ciclo não, próximo wave né, esses 4 aqui é, tranquilão, aqui é só pra eu gastar dinheiro mesmo, tranquilo, são fortinhos né, é, eles aguentam a brincadeira assim, tá, não estão de bobeira não, daquele lá eu vou deixar aí, que eu acho que minha torre arregaça ele, mais ou menos, vai ser tranquilo, toma, beleza, duas moedas, beleza, agora vem, 45 desse aqui, que vem pelo chão, aí um só, eu já não seguro né, só o meu personagem, eu não seguro, talvez com a espada, eu segurasse, então, vamos pegar aqui, dano em área, e depois eu pego os arqueiros, ó, eu consigo gastar 4 aqui ó, pegar o dano em área, certo, sobra 6, arquearia mais 4, ah, boa, aqui, vamos de arqueiro normal, não, pegar o arqueiro, brabo, sobra 2, mais uma casa, chegamos o povo, vem a povo, dessa forma, põe eles aqui, aqui, e aí eles vão ir pra cima, quando houver necessidade, não precisa nem, fazer formação, aí ó, já entro, soltando o especial já, pra, fazer a limpa, olha lá ó, nossa, é bonito, aonde vocês vão, tão querendo escapar aqui ó, tranquilo, toma, toma, 12 de moedas, aí, o próximo ataque, ih, ainda tá longe dos bichos que voam ainda, ainda tem aqueles 10 ali, que eu seguro tranquilo, é, será que, castelo, 7, vai sobrar 5, eu consegui fazer mais uma torre, e mais uma casa, então tá bom, aqui ó, era aqui que eu, mas, mas tá escrito lá que eu já tenho esse upgrade, entendi errado então mano, entendi errado, e ó, isso aqui é interessante, tá, mais uma torre, que vai ser aqui, pra quando vier os bichos que voam, pra me ajudar, e mais uma casa, aqui ó, chama todo mundo, chama, chama aqui também, aqui é mais difícil ganhar dinheiro, tá, nesse cenário aqui, é mais difícil ganhar dinheiro, tá, achando que tá doce não, tá bem salgado, encostou todo mundo, bora, venha, já solta o poder já, pra segurar essa, esse ariate aqui, não sei, não quero nem ver, quanto esse ariate tira, se encostar numa casa, tá, não quero nem arriscar, e é tranquilo, falei, tá dominado, seis de dinheiros, vamos para dezesseis, e aí já dá pra investir mais agora na arquearia, né, quanto custa, custa oito, a próxima, mas tem mais uma arquearia, não tem, o que é isso aqui, quartel também, isso aqui é arquearia, ou é outro quartel, arquearia, vou pegar, eu vou pegar a besta mesmo, eu gosto, aqui, aqui, e aqui, aqueles ali não vão fazer nada, então, ficam aqui, peraí que eu tenho que colocá-los mais bem posicionados, porque esses bichos, eles passam por cima da pedra aqui, se eu não me engano, aqui, e vamos gastar o dinheiro, antes que eu esqueça, deixa eu ver um pouco mais em volta aqui, que eu não estou olhando bem em volta, para ver o que tem, tem mina de ouro, está ali embaixo, cadê a outra mina de ouro, só tem uma, ah, tem mais coisa aqui embaixo, o mapa é bem grande, certo, aqui não tem muita coisa, é, é só isso mesmo, tem uma mina aqui, eu já dei upgrade nessa arquearia, poderia dar mais um, só que eu não sei o que vem depois, então, eu acho que isso aqui é o suficiente, vou investir na, nas casinhas, para ver se já no próximo, eu já consigo, investir no castelo, sobrou dois ainda, tem mais casa que vai aqui, não, já posso dar upgrade nas casas, então, vamos embora, chama, chama, vamos ver se agora dá bom, agora eu estou preparado, né, aí, ó, aí, não vai passar ninguém, eles vão para cima mesmo, eu não estou nem aí, olha lá, eles estão chegando até aqui perto, viu, mas aqui está tranquilo, já era, e essa moeda, ah, tá, você que tinha perdido, 22, aí, aqui, a gente já tem um ariete vindo lá por baixo, com 7 besteiro, e um ariete vindo por aqui, com 7 besteiro também, eu ainda não tenho cavalaria, né, nem sei se tem cavalaria, vamos dar outro upgrade, vimba, o que nós temos aqui, ah, só dá para escolher um agora, teria mais dano, e mais HP, é, a hora de cura, que restará a vida das unidades próximas, mais 30% de dano para o personagem, a unidade se move mais rápido, enquanto as comandam, não, quero dano, sobrou 2, upgrade, certo, é, não tem muita coisa econômica, pelo visto desse, ah, tem o porto, não vi o que o porto faz, ele não dá dinheiro, constrói um barco de pesca, toda manhã, barco de pesca, ah, tá, eles pegam ouro, tá, então é, é, é isso que vai no lugar do, do moinho, interessante, chama todo mundo, chama todo mundo, todo mundo aqui, bom, como eu não tenho nada no caminho aqui, só o quartel, eu vou focar nesses aqui primeiro, depois eu desço, passando a lambida, aqui, dessa maneira, e chama, venha, já manda esse aqui para o espaço, que agora eu estou fortão, e pega esses aqui agora, easy, vem todo mundo, vamos lá embaixo, cadê os caras, aqui, aqui é fácil, aqui é, deixa com o pai aqui, aguentava, tancava sozinho isso aqui, nem precisava de ajuda, tome, morre, já tem defesa, isso aí eu não posso falar nada não, o bicho tem defesa para caramba, muita moeda, 25 dinheiros, bom, vai vir ataque por um lugar só, é, esse, o bicho quando ele tem esses chifrinhos aqui, eu não entendi muito bem, mas pelo que eu percebi, isso aqui é que vai direto para o castelo, esses chifrinhos, aqui, está vendo, e aí quando tem esses quadradinhos no meio dele, é porque, não, acho que é os quadradinhos, é porque é rápido, eu acho, é porque é rápido, tá, beleza, vou gastar tudo agora com economia, tudo, vou colocar o porto aqui, e aí o porto, dá para fazer mais um upgrade, a renda de todos os barcos do porto é dobrada, então toma, dá para fazer mais uma, não, sobrou 15, onde eu posso pôr outro porto, aqui, vamos ganhar dinheiro gente, aqui, sobrou 7, aqui, aí tem 5, moedas, dá para fazer mais um upgrade na casa, e como os bichos vêm tudo daqui, vou pôr uma torre aqui, e chama a galera para ajudar, então estou começando a entrar no jogo, chama o povo aqui, chama o povo aqui, aqui, põe a galera aqui, dessa forma, certo, sem deixar eles presos, porque aí quando entra alguém no range deles, eles vão para cima para atacar, se for arqueiro, ataca de longe, se for corpo a corpo, eles vão para cima, e vamos ver como é que é a velocidade, que esses bichos vão vir aqui, aqui é tranquilo, é, os arqueiros, eles vêm muito para cima, segura, deixa eu passar, ah, maldito, volta aqui, nice, segura, segura, aqui morre, aqui morre, aí, beleza, ali em cima ele segura, ele vai direto para o castelo mesmo, espera aí Marcelo, calma aí, senão você vai morrer, beleza, não destruiu nada econômico, está tranquilo, certinho, cinco moedas, mais moedas, ué, cadê os meus barcos, cadê os barcos, ele vai colocando um barco por dia, acho que é isso, e espalhou aqui agora, deu uma espalhada no ataque agora aqui, vinte e três moedas, vou ter que investir nos quartéis agora, então tem arquearia ali, quartel aqui, aí tem mais um quartel, esse bicho que voa, né, tá, vou dar uma melhorada aqui, aí a próxima já é dezesseis, já não dá para melhorar, essa aqui é oito, assim, é sete, com sete eu já não consigo melhorar nenhum quartel, agora é só, o que eu faço, toda manhã, é isso mesmo, uma vez por dia vem um barco, cinco barcos, é isso mesmo, então, o lugar onde vai vir mais bicho para me encher o saco, esse bicho voa ou não voa, mano, ele acha que voa, voa, voa sim, o que eu preciso fazer aqui, ó, eu vou pôr uma torre aqui, e uma torre aqui, certo, e não vou nem mexer nos arqueiros, eu acho que, não, espera aí, esses aqui não podem ficar aqui, né, Marcelo, esses aqui tem que vir, com você, aí, será que eles vão parar para atacar aqui, já, já eu descubro, sobrou um dinheiros, bom, esses aqui não vou conseguir fazer nada, né, eu vou chamar, é, o que voa mesmo, beleza, ali segura, aqui segura também, ah, ele está atacando o meu porto, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem cá, vem cá, droga, malditos, olha, olha, lá, eles seguraram de boa, ah, perdi os dois portos, mano, pô, esse Marcelo, aí, nossa, perdeu as casas também, o que é isso, ai, tomei um preju aqui agora, hein, mas eu acho que os barcos não perdem, parece ser o garantir, os barcos não perdem, meu castelo já está no nível máximo, é, 40, 10 besteiros, 4 arites, vai vir tudo lá de baixo, então eu posso concentrar, minha defesa num lugar só, isso é bom, é sinal que eu posso investir pesado, então, na economia, então vou meter mais um porto aqui, sem dó, toma, já vou dar o upgrade, toma, e, queimar, ah, eu não fiz o ferreiro, droga, eu, eu, eu vou investir no ataque à distância, eu vou investir no ataque à distância, sobrou nove, o nove dá para fazer três torres, eles vão vir daqui, dá para uma casa aqui ainda, mas eu vou investir aqui, torre aqui, se eu tivesse que colocar duas torres aqui, eu tinha segurado, não tinha perdido os dois, os dois portos, certo, agora chama todo mundo, não tem voador, todo mundo vai vir pelo chão, e são todos lentos aparentemente, pronto, vem galera, vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai, aqui ó, já vou botar para lascar aqui, tá, vou chamar todo mundo para cá, e já vou, torar aqui, não estou nem aí, o bom de ir colocando essas estruturas defensivas, no caminho, é que os bichos se distraem com elas, né, isso que é interessante, certo, ficou alguém para lá, deixa eu ver, não, chamei todo mundo, pronto, vou chamar, já vai no ariete, segura o bicho, estou abusado, estou abusado, eles se viram, eles se viram, vou pegar esse grandão aqui, depois o ariete é fácil segurar, tem que ir primeiro nas tropas, o ariete é fácil pegar ele, o ariete vai carregar a minha vida, aí, boa, carrega a vida, deixa eu pegar os ariete aqui, que eles tem, muita defesa, ainda bem que eu fiz duas torres aqui, vai me ajudar bastante, pego o ariete, aqui eu gasto meu poder, para passar o alambido nos caras, certo, ali minhas tropas seguram, está tranquilo, opa, volta, pronto, pronto nada, ah, maldito, nice, essa deu muito bom, perfect, quando vem tudo por um lugar só, é uma delícia, é uma delícia, é uma delícia, dois barcos ali já nos portos, meus portos já estão no nível máximo, então minha economia está bem direcionada, esses bichos aqui são muito rápidos, onde está o outro quartel, aqui, vou pegar lanceiros aqui, lanceiros, certo, e vou dar um upgrade já neles, e vou dar outro, beleza, sobrou dois, casinha, é, o Marcelão já está voando no jogo já, tem que respeitar, vem para cá, vem para cá, eu gosto quando vem todos os bichos pelo mesmo local, aí, eu fico feliz, traz a galera para cá, aqui, Sparta, eu queria, tá, os arqueiros são mais lentos, deixa eu largar aqui, puxar só os arqueiros, puxar só os arqueiros, e deixar eles um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais recuado, aqui assim, porque senão eles vão na frente ali, e aí vira a zona, aí vira Brasil, tá, vamos chamar, vem, vai passar ninguém, vai passar ninguém, vai passar ninguém, opa, os voadores aqui, a malandragem dos voadores, tem as torres seguras, aqueles que passam, beleza, que boa, que boa, tranquilo, mano, os lanceiros fizeram a diferença aqui, um passou um, mas vai morrer para as flechas, vai morrer para as flechas, olha lá, tá defendido, dinheiro, manda, nice, 37, então agora temos, três frentes de ataque, perigoso, hein, muito bicho veloz, aqui, os lanceiros vão ter que, mano, tem bicho que voa, tá tudo misturado, tá um inferno isso aqui agora, vamos fazer o seguinte, ó, vai vir daqui, as gotinhas, vai vir daqui, esses daqui, eles vão se concentrar para cima, eu acho, acho que eles vêm por aqui, a linha reta, então o que eu uso para defender aqui, eu uso para defender aqui também, certo, e aqui é a mesma coisa, né, o que eu uso para defender aqui, eu defendo aqui também, tá, então são duas frentes de subida, só que eu já vou fazer um esquema aqui, ó, já vou fazer o seguinte, ó, meter uma torre aqui, ó, da braba, já com esse óleo aqui, porque aqui eles vão se concentrar, aqui eu vou meter a de óleo, porque aqui vem bicho em massa, e tá, ali já tem uma torre garantida, e aqui, essas duas torres, vou pôr uma torre aqui, para distrair os caras, um muro para dar uma segurada, aqui é a mina, né, não, e melhorar essas duas torres, cinco, sobra um, sobra um não, né, sobra três, mas um eu digo, um upgrade, dá para pôr mais uma torre ali, eu acho, se eu melhorar essa torre, aqui, vamos ver, vem para cá, e aí eu coloco outra torre aqui, tá, lá não vem ninguém que voa, os que voam vão vir por aqui, por baixo, e os rápidos também, então eu pego, os lanceiros, pego os lanceiros, trago eles para cá, aqui ó, para ele segurar os bichos que correm, dessa forma, é, esses daqui que atacam em área, vem comigo, para segurar ali, a paradinha ali, os que voam vão vir por aqui, eu vou pegar metade dos besteiros, e vai vir comigo para cá, esses daqui ó, vem tudo comigo, que eu vou segurar aqui, acho que lá eles seguram tranquilo, então aqui eu vou segurar esses primeiros 30, acho que eu vou até pegar um pouco mais de besteira aqui, mais 3, e trazer para cá, para me ajudar aqui, na contenção, dessa forma, fica atrás, fica atrás, acabou o dinheiro, só chamar a galera né, será que eu consigo, não, acho que eu vou focar nesses caras aqui ó, vai sair 30 daqui ó, vai chama, aí boa, foi para o lugar certo, aqui eles seguram, de boa, quero ver aqui ó, aí ó, peguei ó, tá bom, não tem problema eles irem para frente não tá, ó, deu uma dividida aqui, aqui eu uso o meu poder, certinho, tranquilo, tranquilo, traz para cá, traz para cá, que esse bagulho aqui taca óleo neles, como é que tá lá, lá tá tranquilo ainda, mata tudo, olha lá, boa Marcelo, nice, beleza, meus lanceiros morreram tudo, agora vamos pegar aqui né, aqui agora eu tenho que dar uma segurada, aqui eu tenho que dar uma segurada aqui, que esse bicho aqui é perigoso, beleza, eu acho que lá tá de boa tá, vou confiar, só segurar isso aqui agora, beleza, deixa eu ver como é que tá lá, que eu tô curioso, hum, passou, droga, eles deram a volta por aqui, aí, boa, beleza, não destruiu nada econômico, boa, gostei, interrogação aqui do meio, e agora, e agora, 57, eu acho melhor eu melhorar essas torres aqui em volta, não, pera aí, deixa eu dar o upgrade último nos quartéis, que quanto mais unidade eu tiver, melhor é, é, ah, dá pra dar mais um upgrade aqui, mas agora já era né, porque, não, aqui já era, aqui dá pra dar mais um, pra aumentar meus mangual, dá pra dar mais um, eu acho que eu precisava de mais arqueiros, mais um, 17, dá pra fazer mais um, de arqueiro, e aí sobra um, aqui ó, mano, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer agora, tá, então eu vou deixar todo mundo comigo, vamos ver o que vai acontecer, será que, e agora, tá, vou chamar, tá, vou chamar, chamei, eita, bicho, destruiu meus portos tudo, aqui, 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 fome, não vai passar ninguém, peraí, tem que bater nele, tem que bater nele, pô, aqui gente, aqui ó, ó, minha tropa tá bonita, tá, o que que é esses pontinhos vermelhos em cima dele, será que é, nossa, é a barra de vida dele, ele vai mudar de lado, ai, caramba, ele mudou de lado, vem pra cá, Marcelo, ai, ai, veio pelo outro lado, maldito, e veio pelos dois lados, deixa eu pegar ele aqui, peraí, depois se ele pula pelo meio, eu tô lascado, né, peraí, peraí, que minhas tropa, peraí que eu tenho que puxar as tropa, ah, ele vai aqui de novo, bufa, aí, beleza, ah, tá tranquilo, né, ó, passou aqui, ó, pega esse danado, a minha tropa ficou bem dividida, é, se eu demorar muito pra, pra liberar aqui, ó, o problema é esse aqui, ó, segura, 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 deixa eu passar não, isso, vai pra cima dessa torre aí, isso, nice, aê, boa, muito bom, foram pra torre errada, caramba, se eu tivesse melhorado essas torres aqui em volta, e com óleo, vai vir mais bicho por aqui, por baixo, peraí, chama essa galera aqui, calma aí, gente, calma aí, calma aí, calma aí, eu não preciso manter as estruturas, né, eu só preciso matar ele, eu acho, ah, ele saiu daqui, putz, não pode fazer isso, Marcelo, ou ele mata, não entendi, não, acho que, tá, deixa eles aí, ah não, aí não, aí não, isso, vai pra lá, vai lá no óleo, nice, tá, minhas tropas estão indo bem, pô, tenho que reclamar das minhas tropas, tá lá, o óleo também, só que agora acabou, né, a torre aqui, ela não vai recuperar a vida não, mais, bora do lado de lá, vem comigo, vem comigo, vem comigo, pega esse danado, tá me voando, socorro, nice, vai nele, é cada um dessas bolinhas vermelhas, é uma barra de vida dele, abaixa o volume, porque eu tô ficando surdo com esse jogo, aí, pronto, deu bom? deu bom, onde ele vai? ele vai no meio, sai, filha da mãe, segura, segura, nossa, esses bichos aqui vão arregaçar, me ajuda, aí eu também, aqui no castelo, pô, aqui, gente, caramba, essa, essa chegada dele aqui, foi embaçada, aí, fica todo mundo aí no castelo, e aí eu bato nele aqui, deixa que eu resolvo, nossa, se ele encostar mais uma vez ali no meio, ali, eu perco, peraí, gente, deixa eu puxar a tropa aqui, vem comigo, ele vai vir no meio? Não, ele vai vir pra cá, tá bom, ó, cada vez eu tiro mais dano, parece, imagina isso aqui com, com, com os desafios, tô lascado, aí, acho que é a última barrinha, última barra, ok, vai vir no meio, vai vir no meio, vem com o pai, vem com o pai, ô, segura aí, deixa passar assim não, pô, nice, não, não vai tomar o GG depois de acabar não, Marcelo, tá maluco, uh, ai, caramba, muito legal, mano, gostei pra caramba disso aqui, que top, joguinho muito bem feito, putz, isso aqui tá em early access, hein, imagina as possibilidades que tem mais pra frente nesse jogo, show de bola, é, loção dos deuses, sua regeneração de vida é muito mais rápida, e o atraso antes que a regeneração de saúde comece é reduzido, nice, um ventinho ali agora, o que que é? Espírito do vento, você desbloqueou permanentemente um novo caminho de atualização para seus moinhos, os espíritos do vento podem capturar e bloquear flechas inimigas no alcance do moinho, hum, próximo, acabou, não tem próximo, ok, seis mil e pouco, liberamos muitas coisinhas, certo, mas tem que continuar pegando as coroas agora, né, agora é a hora de voltar aqui e melhorar meu score aqui atrás aqui, certo, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, falou, seguiu, muito, nunca Muslim, Slim, tudo bem, angu, incrível,